Aue, 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 quem foi? Quem foi que nos mandou cantar bonito? Chamar a força do infinito? Aue, 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 quem foi? Quem foi que nos mandou cantar bonito? Chamar a força do infinito? Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus Foi Deus que nos mandou cantar bonito? Trazer a força do infinito? Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus Foi Deus que nos mandou cantar bonito? Trazer a força do infinito? Pisa na linha do bem, pisa devagarinho Pisa devagarinho, para ouvir os passarinhos Pisa na linha do bem, pisa devagarinho Pisa devagarinho, para ouvir os passarinhos Ai meu passarinho azulão, ele voa num pozo no chão Ó que lindo coca de pena, peito verdinho Que linda canção Meu passarinho azulão, ele voa num pozo no chão Ó que lindo coca de pena, peito verdinho Que linda canção, e ele é o rei da floresta E ele encanta o truvão Salve, salve o verde das matas Vibra bonito no meu coração E ele é o rei da floresta E ele encanta o truvão Salve, salve o verde das matas Vibra bonito No meu coração E ele é o rei da floresta Vibra bonito no chão Legenda por Sônia Ruberti